Aplausos Não dá pra perder o gosto intenso De poder gostar de ti Sinto o gosto deste imenso amor de ti Só quero Ter o gosto de ser A solução que procuras Que quero ter-te para ter As locuras que tu queres ter Sentir o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Para perder o tom de amar Sentir o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Tu vais saber Amar como eu quero Não dá pra perder este momento Feito com o calor de ti Quero te encontrar No tempo Que perdi Só quero Ter o gosto de ser A solução que procuras Quero ter-te para ter As locuras que tu queres ter Sentir o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Para perder o tom de amar Sentir o gosto do amor Sentir o gosto do amor É não querer Perder o gosto do amor Perder o gosto do amor Tu vais saber Amar como eu quero Amar como eu quero Amar como eu quero Preciso prender-te dentro de mim Não vou querer querer-te Não posso deixar-te fora de mim Eu sei como ter-te dentro de mim Porque o amor que sente O gosto do amor Quando te quero assim Senti o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Para perder o dor de amar Senti o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Tu vais saber Senti o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Para perder o tom de amar Senti o gosto de amar É não querer Perder o gosto do amor Tu vais saber Amar como ter-me Amar como ter-me